Fala aí pessoal, beleza? Lima Gamer na área trazendo mais um vídeo aqui para o canal E bom galera, dessa vez é a demonstração do menu do Xbox One né galera O nosso primeiro vídeo aí do Xbox One Eu queria mostrar pra vocês como que tá o menu do Xbox One Muito parecido né, com o Windows 8 Então vamos dar uma olhada aqui galera Bom, vindo pra parte de loja Nós vamos encontrar jogos, filmes, músicas, aplicativos Deixa eu abrir esses aplicativos aqui Pra vocês olharem Aqui são os aplicativos Que estão disponíveis aí no Brasil Pra Xbox Live brasileira Bom, tem muitos novos aplicativos Como por exemplo o Telecine Sky eu acho que já tinha no Xbox 360 Upload Studio que é um aplicativo aí de De clipes né De um jogo por exemplo Você vai fazer um gol no futebol E grava Quer ver? Eu vou mostrar depois como funciona Bom, aqui tem as novidades né Do Xbox Vamos olhar a parte Ah, de música são aqueles apps O Xbox Music De filmes, Xbox Video Então, tipo assim Ali é só mesmo pra quem tem acesso Quem tem assinatura né Jogos Na aba jogos Tem só os jogos do lançamento mesmo Como Call of Duty Ghosts Rise Dead Rising 3 FIFA 14 Killyshink Que é um jogo de graça Eu acho que é assim o nome dele Forza 5 Battlefield 4 Muitos Tipo assim Os jogos que foram lançamentos né Xbox Fitness também está de graça Aqui tem os novos lançamentos Jogos destacados agora Complementos Aqui Nessa aba Então vamos voltar aqui Bom, tem o modo de conquistas Né O Modo não Vamos dizer assim É a aba de conquistas Aqui aparece o jogo que eu tenho né Que é o Forza Motorsport 5 E aqui alguns desafios Né Tipo assim Achei muito legal Esse que tem um desafio As conquistas galera Aparece como uma porcentagem né Vamos demonstrar pra vocês agora Terminar de carregar Olha só 19 conquistas né 19% do jogo Praticamente aqui tem algumas conquistas Forza 5 Olha aqui Como eu tinha dito galera Uma porcentagem né Como por exemplo Vamos supor Essa aqui é uma conquista do Forza 5 Está em 82% para Eu poder desbloqueá-la Né Então quando eu completar O desbloquear vai aparecer Nessa parte Bom Aqui como vocês já podendo perceber Agora que eu saí né Aqui aparece o aplicativo Que eu usei né Só pra vir ao início Então se eu quiser voltar com o jogo Ele já volta aqui rapidamente E se eu quiser sair Eu saio rapidamente Bom Aqui tem os aplicativos Que eu usei recentemente né FIFA 14 Forza Motorsport 5 Mensagens A loja Que nem nós acessamos agora Aqui tem meus jogos E apps Né Os aplicativos Aqui ó Mensagens Grupo Avatares DVR de jogos Que é o Upload Aquele aplicativo Que eu tinha dito Para vocês antes Configurações Vamos entrar nas configurações Para nós vermos né Como está Olha só galera Entrar Aqui tem aquelas configurações Básicas né Disco Ray Sistema Bom Não tem como ver Que nem no Xbox 360 Galera Aqui é de armazenamento Pelo menos até agora Eu não consegui Achar nada Em relação a isso né Aqui são as marcações Ou seja Se você tiver um jogo E quiser marcar ele Ele já aparece aqui Esses aqui são os aplicativos Que já vieram Inicialmente né Eu vou mostrar agora Para vocês Acho que aqui O perfil né Vou mostrar para vocês Um pouco do perfil Tem o sistema de amigos Aqui Meu perfil Mensagens Eu não tenho nenhuma mensagem E os seguidores né Para alguém te aceitar Por exemplo A pessoa manda o convite Só que fica como seguidor Para você ir lá e adicionar Você tem que vir aqui Entrar E aceitar aqui O colega que está seguindo né Aqui ó Adicione amigo Aí ele já vai aparecer Diretamente lá né Porque ele que mandou o convite Acabou Na parte dos seguidores Galera Conquistas DVR de jogos Eu tenho Olha lá galera O aplicativo Upload Que nem nós tínhamos visto antes Meus clips Demora um pouquinho Para aparecer né galera Aqui ó Os clips Que eu tenho né São muitos de Futebol Eu joguei muito a demo Do FIFA 14 Aqui tem assistir a todos Página inicial Como gravar né Mas ele grava automaticamente Bom Aqui é o Feld galera Então aqui aparece As conquistas Dos seus amigos Que tem Xbox One Desbloquearam E mostra em qual plataforma Também eles estão jogando Né Deixa eu voltar Bom É Tudo isso aí Que eu tinha que mostrar agora né galera Em breve eu vou mostrar Um pouco mais do menu né Porque está no lançamento Do Xbox One agora Então Faz um tempinho Não faz muito tempo Também que foi lançado Então está bem no início mesmo Não tem muitas coisas Não tem muitos jogos Lançamentos mesmo Como tem no 360 Bom Então é isso aí galera Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like E adicione seus favoritos Se você que não é inscrito Então inscreva-se Para não perder os próximos vídeos Então é isso galera Até meu próximo vídeo Tchau